Final do Campeonato Carioca de 1962 O campeão carioca de 1961 não podia empatar naquele jogo, sob pena de dizer adeus ao título de bicampeão carioca de 1962. Mais um Botafogo e Flamengo se perfilava no horizonte das fortes emoções clubistas do Rio de Janeiro, num tempo em que o futebol carioca possuía pergaminhos invejáveis. Mas os botafoguenses eram os favoritos com uma equipe composta por manga, paulistinha, Jadir, Nilton Santos e Hildo, Ayrton e Edson, Garrincha, Quarentinha, Amarildo e Zagalo. Numa saudosa tarde de gala no Maracanã, o Brasil inteiro estava ligado na partida. O Flamengo iniciou o jogo em pressão edida, com um tiro fulminante, rasou a trave do fenomenal manga. A pressão dos vermelhos e pretos continuou sem parar, mas o Botafogo tinha Garrincha, o homem que ganhou a Copa de 1962, quase sozinho. Garrincha fez uma das suas arrancadas absolutamente irresistíveis, ultrapassou Jordan na corrida e com um chute cruzado e rasteiro no canto do goleiro Fernando inaugurou o marcador, Botafogo primeiro a zero. E desde aí a tarde tornou-se botafoguense. Aos 35 minutos Amarildo serviu Garrincha, que, num arranque soberbo, narrado mais tarde pelo próprio Gerson, fez um drible seco em Jordan, passou por Gerson com apenas um palmo de terra até a linha de fundo, cruzou para Quarentinha, que, em corrida, bateu com o seu canhão de pé na esquerda. A bola raspou o rosto de Vanderlei e o goleiro Fernando nem soube por onde a bola entrará, Botafogo 2 a 0. Dominando completamente a partida, o Botafogo seguiu jogando em ritmo cadenciado, na base do toque, chegando ao terceiro gol com apenas dois minutos do segundo tempo. Amarildo recebeu a bola de Ayrton, e de costas para Joubert, tocou para Zagallo, livre pela esquerda. O Famiguinha fez um dos seus cruzamentos, fatais, e Quarentinha concluiu a jogada com uma fantástica tesoura voadora, que embateu no peito de Fernando e sobrou para o rebote de Mané Garrincha matar o jogo com o terceiro gol. A equipa base do Botafogo que acabará de conquistar o bicampeonato carioca de futebol era constituída por Manga, Joel, Zé Maria, Nilton Santos, Rildo, Ayrton, Alindo, Garrincha, Quarentinha, Amarildo, Zagallo. O técnico era Marinho Rodrigues. O técnico era Marinho Rodrigues. O técnico era Marinho Rodrigues. Obrigado.